Engazeiro Deitar a mão em seus cabelos Deitar a mão em seus cabelos Agora o cavalo em pelo Só esse cavalo em pelo Cadê a água dos teus olhos? Cadê o amor verdadeiro? Cadê lambari? Cadê? Será que noite dessas alviçareiras Será que Deus há de mandar Por trás da serra ribanceira Só nós dois lambendo a lua O mel puro do sertão Deus há de mandar pra mim Seus cabelos enroladinhos Vida outra vez, vida outra vez Vida outra vez Seus cabelos enroladinhos A primeira vez, vida outra vez Seus cabelos enroladinhos Amém. Em gazeiro, em gazeiro Brotava a água da fonte Oitivas ao pé do ouvido Oiticicas verdadeiras Lambares e gente simples Gente simples ribanceira De tardezinha que vinha Notícia alveçareira Era deitar a mão em seus cabelos Deitar a mão em seus cabelos Agora o cavalo em pelo Só esse cavalo em pelo Cadê a água dos teus olhos? Cadê o amor verdadeiro? Cadê lambari, cadê? Será que noite dessas alveçareiras Será que Deus há de mandar Por trás da serra ribanceira Só nós dois lambendo a lua O mel puro do sertão Deus há de mandar pra mim Seus cabelos enroladinhos Vida outra vez Vida outra vez Vida outra vez Música Música Amém.